O meu filtro, gente A pessoa é cara de pau Cara, esses dias eu não tô muito presente nessa rede aqui, né, gente? O que acontece? Simplesmente não consigo reagir Ontem eu tentei, juro que eu tentei Mas aí eu só fiz o cabelo mesmo Porque eu acho que é isso que tá me possibilitando, sabe? Quando eu vejo meu cabelo Meu cabelo tá nem gigante, com a raiz gigante Mas aí quando eu já vejo assim Sem fazer, olho pra minha cara no espelho Falei, misericórdia, cadê a coragem de aparecer aqui? Não existe E aí, gente, deixa eu falar Confesso também que Tô numa ansiedade do caramba Mas eu não me considero que ter crise de ansiedade Eu não gosto de alimentar nada disso assim, sabe? Porque eu acho que tudo que a gente alimenta A gente acaba tendo E aí a minha ansiedade que eu sinto é só fome Então por isso que eu descarto crise de ansiedade Mas eu ando muito ansiosa Aí, gente, é isso É muita ansiedade pra uma pessoa só, sabe? Mas vai dar certo Tudo vai dar certo Tá tudo no controle de Deus Confesso que eu preciso me apegar mais a Deus Então é porque eu não vou na igreja E eu tô sentindo falta Minha alma tá sentindo falta, sabe? Nosso espírito, quando a gente quer descansar, sabe? E é isso Por isso que eu tô um pouco sumida Mas eu vou tentar dar uma melhorada Hoje eu tô cheia de coisa pra fazer Tenho que ir na escolinha da Antonella Que eu preciso ver os dias, certo? Que vai começar As aulas E o material que eu comprei ano passado Vai ficar pra esse ano Mas aí eu não sei se o livro vai ter que comprar outro Aí eu vou procurar resolver essa parte, né? Eu também mereço descansar um pouco Vou colocar ela na escolinha E tenho que ir no correio Ele já foi lá na casa Que o rapaz foi pra lá Eu precisava ir também Mas eu tô cheia de coisa pra fazer Então assim É sempre preciso, sabe? Eu tenho que ficar me dividindo assim Em várias partes Mas é isso Vai dar certo E aí eu gravo um pouquinho pra... Ah, ia falar isso aqui com vocês Já passou, esquece Vai esquecendo as coisas Tô pensando Tem uns dias que eu tô pensando Em mudar aqui o Instagram Vocês vêem que o meu Instagram eu posto eu, né? Mas eu quero postar mais coisas relacionadas à casa Principalmente lá a casa, né? Nossa casinha E aí cada transformação Cada coisinha que a gente for fazendo Eu postar no feed Pra virar mais um... Um feed de casa E não um tanto meu O que vocês acham? Eu tava pensando nisso Fiquei pensando No maior tempão Eu falei Será se eu faço isso ou não? Ou não sei se eu crio um só de lá E deixo esse aqui como tá Mas eu quero... Eu acho que eu quero mudar Só ficar postando minha foto Não tá dando, né, gente? Vocês tão joadas? Nem não É que eu amo muito acompanhar Esse tipo de Instagram E eu acho eles mais interessantes, sabe? Do que ficar postando eu Chega de falar E eu vou embora arrumar aqui Essa cama Eu fico incomodada Quando eu acordo E a cama tá bagunçada Mas eu sempre espero Não tô nem eu acordar Então vambora arrumar E vamos já ver vocês A minha caminha posta da semana Amanhã vai chegar o que? O que? Amanhã vai chegar o que Que você tá falando aí? O periquito Mas de quem é o periquito? É meu Entendeu? Mas vai... Ele vai ficar na vovador Ah, tá E o Silvio Mas vai ficar lá? Sim Ah, entendi Qual o nome dele? É... É... Periquito Ah, tá Vamos de comprinhas Gente Tô sem chinelo E é um tonelo também Olha que linda Essa Havaiana, cara Achei linda Quando eu vi esse solado Com glitter Aí comprei House 37 Aí eu comprei essa pra mim E essa aqui É uma tonela Que ela tava sem chinelo Que o look tá arrumando Todos os chinelos daqui Mais precisamente O dela e o meu Aí eu comprei esse aqui Da Bela Bem bonitinho também Isso aqui é que eu tinha comprado Já na Shopee Tem um tempinho Aí chegou agora Eu amo Eu amo esses conjuntos ciclistas, cara Tô até com um, né? Amo Olha, eles estão aqui Meio lilás E um nude Tava bem baratinho, inclusive Essas foram as comprinhas Consegui fazer Resolver metade das coisas Que eu queria Gente, faltou luz Direto Quando tá muito calor E esse horário E esse horário Falta luz Mas hoje Mexeu com a Não, tá indo Voltando Com a fase do ar condicionado Como eu vou dormir, Brasil? O que você tem a falar, amor? A respeito Sem luz? Não, não é da luz não Que eu tô falando, não Não é da luz, não Não é da luz, não Tá luz, caramba Tô falando do cabelo, meu irmão Que cabelo? Esse teu aí, ó A promessa Deixa eu falar Peguei a diquinha de vocês Não vou transformar esse Instagram Em coisas só de casa, não Na verdade, não seria somente de casa Mas, de qualquer forma, né? A gente tem as que não gostam Então, não tem aquele Instagram Que era da loja? Então, eu vou colocar ele Como coisas de casa Então, se você segue ele E não se identifica Com esse tipo de conteúdo Vocês parem de seguir E caso vocês não sigam Vocês vão lá seguir Caso vocês gostem, tá bom? Vou postar Vou postar, gente Todo o processo da casa E diquinhas também, sabe? Quando eu for em loja E gostar de alguma coisa Eu amo a gente Se expus de Instagram Sério Eu fico viajando Eu acho que é mais Conteúdo do que Vocês ficarem vendo a minha cara Que vocês sabem Que a minha vida Não é assim Mil e uma coisas A fazer Não, é sim A fazer É varrer Varrer a casa Arrumar Fazer comida Daí é Mais mil coisas Pra fazer Que eu falo Interessante Pra mostrar pra vocês Mas vocês gostam De fazer o quê? É isso, gente A luz ainda não voltou Já abri minha janela Ali, ó Linda Que se não voltar Vai dormir Assim Que corre um ventinho Bem gostoso O problema é É que não tá ventando Não tá ventando Olha, tá um breu Algumas casas ainda tem luz Mas tá um breu danado aqui Eu escolhi esse nome, gente É Minha Pequena Mansão Por causa Por conta que É mais porque É nosso E a gente vai deixar Do nosso jeitinho Então é um nome fantasia Tá, né Ai, meu Deus É a mansão Não Nada disso Igual aqui É que eu já acho Que é a nossa mansão Só porque a gente Deixou do nosso jeitinho Não ficou 100% Mas, assim Grandes coisas Que eu queria mudar Nessa casa Eu consegui Graças a Deus E a luz tá diminuindo E eu tô ficando sem luz Perceberam aí? Gente, acabei Mô, olha Olha Não adianta não, Felipe Aqui, ó Tá o pai, tá o filho Olha o cabelo Agora foi Agora deu ruim Só foi eu começar a gravar Agora deu ruim, gente Eita, ferrou Ferrou O bagulho tá doido agora Oi Cadê? Alô? É do Copacabana Palace? Ai, eu queria fechar O Copacabana Palace O ideal pra mim, querido Vamos lá, né Vamos falar sério agora É fazer Recindir o contrato, tá Com os hostes Botar todo mundo pra correr Você consegue aquela área Da praia de Copacabana? O ideal pra mim É ser Copacabana inteira Pros fogos Então manda orçamento pra mim Que eu tô com o Tar Marral Aqui na outra linha Tá bom, querido Obrigado